Para termos uma sociedade inclusiva, é preciso formar o homem para o amanhã. Para tal, nós hoje, numa vida, viemos à Universidade Eduardo Mungane, que desde 2014 introduziu-se o curso de licenciatura em Línguas de Sinais. Para tal, vamos conversar com o docente Salso Magumbe, que ele vai nos contar sobre o curso e também algumas curiosidades que o amigo telespectador lá em casa vai precisar de conhecer. Salso, muito obrigado por ter nos cedido essa entrevista. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre si e sobre o curso académico. Mas antes, Salso, conta-nos um pouco como teve a deficiência física e a deficiência auditiva. A questão da deficiência, como eu adquiri, a minha mãe disse quando ela estava grávida, grávida de mim, então ficou muito doente e deu parto e viu que eu era um bebê com deficiência. E normalmente, quando eu tive os meus, nos primeiros anos de vida, eu era ouvinte. Então, depois fiquei um pouco doente, fui ao hospital e fiquei de baixa durante alguns meses. e comecei com febres altas e na cabeça começou a sair algumas coisas estranhas. Depois teve uma operação e voltei a casa e já não conseguia falar. Em 2014, quando foi introduzido aqui na Universidade Eduardo Mangano o curso de licenciatura em Línguas de Sinais, Salso foi convidado, naturalmente. E como você se sentiu para licenar a cadeira de Línguas de Sinais? Aqui, na UEM, tinha ouvintes no passado. Então, os responsáveis pensaram, só os alunos são ouvintes. Então, o diretor viu a partir da Espanha, Então, conversou com uma responsável e em 2014 começou o curso. Então, o curso de Línguas de Sinais começou em 2014. Mas, existia alguma dúvida. Vamos aprender este curso para quê? Então, aí houve a resposta. Vamos aprender o curso de licenciatura em Línguas de Sinais para ensinar as crianças. E depois começou a desenvolver aos poucos o curso de Línguas de Sinais. Começaram a ver alguns sinais, sinais básicos, as pessoas começaram a aprender. Então, eu me senti muito feliz por ter este curso de Línguas de Sinais. Celso, como é que estão a olhos de Línguas de Sinais daqui a alguns anos? Será que teremos já os estudantes, já formados? Neste momento, é com base. Acredito que teremos sorte. Porque nós sabemos o que vai ser nos hospitais. Mas, eu acredito que com muito exercício e muito encontro com as pessoas surdas nesta comunicação, isto vai ajudar para o futuro. E o mais importante de tudo isso é a comunicação. Na questão, na área da polícia também. Porque a UEM está a tentar advocar nesta área. Então, eles já conseguiram ter o curso de Línguas de Sinais. Então, está aumentando de poucos aos poucos. E também, nos postos médicos. Existe lá alguma barreira de comunicação. Então, acredito que vai-se aprender muitas coisas. Por exemplo, tem alguns intérpretes que sempre vão com as pessoas surdas. E como é ser docente de Línguas de Sinais? Sabemos que na sua maioria os seus estudantes são ouvintes. Para os estudantes. Eu sou surdo. Então, algumas pessoas, por exemplo, as famílias, os vizinhos, podem tentar discriminar as pessoas surdas. Mas, vamos ver a nível mundial, os intérpretes aparecem na televisão. Então, está lá um programa da televisão. Então, a pessoa com consciência pode perguntar o que está a acontecer. Então, o intérprete pode ter aquela vontade de dizer o que está a acontecer. Então, esta formação é para que haja novos intérpretes, novos professores. Pois é, muito obrigado, Celso, por ter nos cedido esse espaço para conversarmos em torno do seu percurso. E do futuro, não é? De Línguas de Sinais neste nosso país. E para si, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, nós agradecemos a sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. E para si, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, nós agradecemos a sua audiência. E para todos os muçulmanos que estão a celebrar o mês de Ramadã, nós, a vasta equipa da TV Sur, desejamos a todos vocês que tenham um Ramadã feliz e de bênção. Que sabemos que é um mês sagrado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Tchau. Tchau.